Inicialmente, em ambas as situações, foi informado através da Central 190, que estaria ocorrendo o tráfico no local, sendo, através da informação 190, detalhado ali as pessoas, trajes, possíveis nomes. Então, a polícia deslocou até o local para fazer a verificação, encontrando a pessoa que foi repassada, e junto à mesma, ali, já foi localizada uma certa quantidade. Em conversas, ali, a mesma informou que haveria mais drogas na sua residência, e franqueando a entrada dos policiais até a residência do mesmo. Lá foi encontrado mais uma quantidade de cocaína e crack, substâncias possíveis de cocaína e crack, ainda vai ser feita a análise, e questionado mesmo da onde que seriam aquelas quantidades, da onde que seria a origem, o mesmo acabou ali repassando que ele fazia aquisição com uma terceira pessoa, feito, então, a informação dessa mesma. As equipes também lograram êxito no diligenciamento ali, para localizar essa terceira pessoa, e onde foi localizado mais uma quantidade de cocaína dessa vez. E muito importante também, né, Tenente, a participação, a colaboração da comunidade. Exatamente, o nosso serviço, ele é baseado nas informações que nós recebemos, e nada melhor do que a comunidade que, muitas vezes, visualiza em loco ali o que está ocorrendo, podendo repassar as características, tudo de forma anônima, sem nenhuma ligação à pessoa que está ligando, né, a gente recebe essas informações, averigua e consegue lograr êxito na prisão dos mesmos.